Prece confiando na misericórdia de Deus. Ó divina misericórdia, estou persuadido que velais sobre aqueles que esperam em vós, e que não lhes pode faltar coisa alguma quando esperam tudo de vós. Entrego-vos todas as minhas preocupações, misérias, inquietações, e de agora em diante viverei em paz, porque me confirmastes na esperança. Vós que tendes, tereis sempre misericórdia de nós. As criaturas podem armar-se contra mim, as doenças podem tolher-me as forças e os meios de vos servir segundo os meus desejos. Posso perder mesmo a vossa graça com o pecado, mas nunca perderei minha confiança na vossa misericórdia. Conservá-la-ei até o último suspiro da minha vida. Em vão os demônios se esforçarão para roubá-la de mim. Nada conseguirá abater minha constância. Outros esperam sua felicidade das criaturas, dos seus bens e talentos, apoiam-se na inocência de sua vida, no rigor de sua penitência, no número de suas boas obras e no fervor de suas orações. Quanto a mim, toda a minha confiança se apoia na vossa misericórdia, ó Senhor, que sois o meu Deus, meu Salvador, meu Santificador e meu Juiz. Todas as minhas palavras, todas as minhas preces, exprimem somente a confiança, e não perecerei eternamente, porquanto é da vossa mesma misericórdia, ó Senhor, que eu o espero. Não obstante, conheço por uma triste experiência quanto sou débil e inconstante. Sei como as tentações prevalecem com facilidade, mesmo as mais sólidas virtudes. Vi cair os que tinha como colunas da vida religiosa, vi e observei muito, e por isso espero somente na misericórdia de meu Deus, e não perecerei eternamente. Enfim, estou seguro de que nunca poderei esperar demais em vós, e que sempre me dareis mais do que vos peço. Sei que me ajudareis a domar minhas más inclinações. Proteger-me-eis nas dificuldades e combates, e fareis triunfar minha fraqueza na vossa força. Minha alma permanecerá em paz. Vós me dareis a força, o heroísmo, e eu vos amarei sem fim. Vós sereis o meu tudo, e eu vos exaltarei por toda a eternidade. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém. Jesus, nós confiamos em vós. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL